Muita gente tem buscado caminhos novos. Por muito tempo, fazer isso era muito feio. Era mais normal ver pessoas destruindo a própria vida para mostrar o quanto é top no trabalho. Agora, muita gente começou a acordar, despertar para uma possibilidade nova, ainda não sabe exatamente como, não sabe exatamente o que. Então, é muito frequente ver pessoas fazendo pausas, para pensar, para refletir. Mas é óbvio que a pausa não pode ser muito grande, porque a pessoa precisa de dinheiro. Então, é um risco enorme repensar e tentar mudar. Nesse sentido, é importante que as pessoas acreditem mais no que as movem, no que o coração está dizendo para ela mesma. Qual é a proposta que você está recebendo direta do seu coração em favor dos caminhos que você vai seguir? Esse pensamento pode ser muito frutífero se você olhar para os propósitos que norteiam a sua vida.